Bom dia, meus queridos! Olha que manhã linda! E vamos bater perna no centro? Vamos matar saudade desse centro aqui de Teresina? Estamos bem no cruzamento. Olha, Praça Saraiva, deixa eu situar-me aqui, Praça Saraiva, bem na esquininha, bem no cruzamento da Barroso com a Félix Pacheco. Olha só! E vamos fazer esse nosso passeio para atualizarmos imagens. Aqui do centro é gostoso passear e, para quem mora longe, é uma forma de amenizar saudades. Olha! Vamos aqui, seguindo do lado da venta, aliás, no rumo do vento. Sem roteiro, simplesmente passeando, sem nenhum compromisso. Apenas passear no centro. Bater perna, como dizia a vovó. Aquele hotel ali na esquina é antiguíssimo, gente! Olha, aqui tem uma loja mandala com peças, com imagens, com produtos místicos. Tem até figurino, hein, gente? Olha! E vamos continuando aqui, seguindo, vendo as novidades, vendo as lojas do centro comercial de Teresina. Vocês, que ainda não viram a Praia de Verão, ontem eu estive lá novamente, fiz um vídeo bacana, embora tenha perdido os direitos autorais, aliás, embora, tenham me cobrado os direitos autorais das músicas, mas, como sempre digo, o principal não é a receita, é nosso engajamento, é nosso contato, é nossa satisfação em fazer. Olha, aqui é o cruzamento da Paissandu com a Barroso, Vamos descendo aqui a Barroso. Olha, Paissandu, hoje o comércio é movimentadíssimo. Lá, Praça Pedro II, lá adiante. E vamos aqui, no fluxo, dessa manhã de quinta-feira, ensolarada, ventilada. Menina, me surpreende, essa quinta-feira o comércio está realmente... movimentado, e é cedinho ainda da manhã, fico satisfeito. Vamos acelerar os fascínios para ganharmos tempo e, dessa forma, colhermos imagens. A corda bonita. A corda bonita. A corda bonita. Olha lá, Pedro II, vamos decidir que rumo tomar, vamos no sentido da Praça Pedro II. fazer aquele zigue-zague gostoso. E aqui é o senador Teodoro Pacheco, olha, gente. Caminhamos aqui, sim, e com certa frequência. É gostoso, é bom atualizar. E já quero novamente agradecer todo o engajamento com o canal. ontem estivemos também no shopping, no Teresina. A polícia militar do Piauí comemorou 198 anos e a banda apresentou-se no Teresina Shopping para comemorar os 148 anos. Uma beleza! Para cá já está mais... mais desertinho, gente. tem menos movimento aqui na Praça Pedro II. Olha! Então vou me seguir aqui pela 13 de Maio. deixa o carro passar para essa bonequinha não correr risco de acidente. O teatro está fechado. nós vamos seguir até a Praça Rio Branco. Aquele passeio nosso, constante. Mostrando Teresina praticamente ao vivo. lá o clube dos diários. um clássico. eu vou acelerar, gente. eu ainda estou assim, meio assim, sonolentinho. ainda estou acordando, mas já fui ao mercado, já pus almoço no fogo. olha... já está tudo encaminhado. então achei por bem dar essa voltinha aqui com vocês. olha... olha... pintos... isso aqui é uma das antigas lojas. uma das mais antigas lojas aqui do centro. vocês querem entrar? vamos... vamos entrar, vamos circular na pintos, rapidamente. e aqui eu fiz muito crediário. olha... vamos entrar por essa porta e sair por outra. bom dia. bom dia. bom dia. bom dia. olha aqui. olha a decoração junina com Santo Antônio. olha... ficou boa. barraquinha, ó... lá na frente tem umas gôndolas com produtos, digamos, finíssimos. barraquinhas. olha aí. olha... olha... aqui é onde tem louçaria boa. pratarias. olha... e vamos continuar, porque o intuito não é fazer vlog dentro de loja. é pra gente ir mudando ambientes, situações. vamos seguindo em direção à Praça Rio Branco. ai... aqui foi o Banêspo. hoje em dia é Santander. deixa eu abrir aqui. vamos... varrendo aqui o centro. vamos... percorrendo aqui minuciosamente, detalhadamente. ontem eu fiz dois vídeos, todos os dois. foi me cobrado direitos autorais. mas eu não deleto o vídeo meu, gente. por respeito, por... dedicação. vamos atravessar... noroeste. vamos pegar... o calçadão da Simplicio Mendes. aquele calçadão tradicional. lá seiá. olha... outra noroeste. esse pedaço aqui já tá mais... é... com menos movimento. com menos movimento. ai... eu amei essa saia, gente. ai... eu amei. depois eu vou pintar e fazer um modelito desse agora pra mim. usar em qualquer oportunidade, assim, especial. olha a Liliane. e chegamos na rua Simplicio Mendes. rápido, gente. tão vendo? rápido, rápido. e muito charme distribuído no centro. vocês notaram que eu estou com mais frequência com os vídeos? então... estou com mais tempo disponível. e assim a gente sempre... está juntinho quase que diariamente. olha... menos de 15 minutos e já demos uma grande volta no comércio. pra lá Rio Branco já é mais movimentada porque tem caixa econômica. e aí o movimento já aumenta. e a cidade transpira forró. transpira São João, festa junina. e breve, breve estaremos na procissão de São Pedro, a procissão que desce o rio Parnaíba. linda a procissão. não percam. é dia 29. e olha só você aí que é foda de iPhone. quer trocar o seu iPhone. quer trocar o seu iPhone. já atravessar. quer trocar o iPhone novo. você vai encontrar aqui na casa do seu iPhone novo. essa aqui é a rua Coelho Rodrigues, onde recentemente foi feito esse calçadão. e vamos chegando aqui na Praça Rio Branco. olha... gente tá tão ventilado aqueles ventinhos juninos. aqui também você vai encontrar o aparelho celular mais barato no Brasil. só aqui na casa do Xairá. só aqui na casa do Xairá. só aqui na casa do Xairá. só na perna. 399. tá tendo um movimento lá. deixa eu ver o que é. deixa eu ver o que é. Unidade Escolar Deputada Francisca Trindade. e como tem mulher é bicho. aqui estão. agora o importante. que trata-se de educação. eu quero cantar o Brasil. deixa eu ver aqui. Unidade Escolar Cerqueira Dantas. 367 Metáfora. olha aí. acho que pra matrícula, pra divulgação. busca ativo escolar. olha... mais um evento aqui na Rio Branco. vamos seguindo. que estou enamorado. olha... olha a fila. da caixa econômica. e uma cerestinha gostosa ao fundo. olha... e aí os ambulantes. neguem o teu amor. o teu carinho. é mesmo gente. aquele clima mesmo. característico aqui da Praça Rio Branco. olha... olha... tomara que eu não perca novamente a monetização do vídeo. porque... música cobra muito os direitos autorais. olha... aí a antiga e velha caixa econômica. a primeira aqui da capital. negue que me pertenceu. eu mostro a boca molhada. e ainda marcada. pelo beijo teu. olha... vamos descer mais. vamos até o museu. eu quero só que vocês me acompanhem. só isso. vamos agora seguir aqui pela Areolino de Abreu. chiquérrimo. olha lá o forró. o forró arrochado. apaparapam. paparapapam. paparapapapam. paparapapam. paparapapapam. deixa eu aguardar aqui pra atravessar. charmosamente. e vamos seguindo olha lá o terraço piscina do do antigo Luxor Hotel antigo Hotel Piauí hoje Luxor Hotel olha cá caminhamos bastante hein gente no centro e era essa a intenção dar essa voltinha para amenizar saudades os teresinenses que moram longe que há muito não vem aqui em nossa terrinha dá para sentir um pouco do calorzinho um pouco da presença teresinense na manhã seguindo vamos seguindo aqui para concluirmos o vídeo lá no museu aqui é uma igreja universal olha onde foi o supermercado São Gonçalo aqui já está quase chegando na muvuca do mercado do São José olha e aí o museu olha aí lindo prédio foi o primeiro prédio aqui de Teresina e aqui eu despeço-me enviando-lhes beijos pedindo-lhes o like o engajamento e agradecendo por todo o carinho de vocês um grande beijo no coração e até a próxima e aí e aí e aí e aí Obrigado.